E continuam as buscas pela britânica de 43 anos que desapareceu no Rio Solimões. Quem tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. A marinha informou por meio do comando do 9º Distrito Naval que o caiaque da britânica de 43 anos foi encontrado na noite de ontem entre os municípios de Codajás e Coaria, cerca de 240 km daqui de Manaus. Mais precisamente uma comunidade. Depois que o helicóptero onde os militares estavam pousar neste local, os moradores apontaram onde estavam, tanto o caiaque quanto alguns pertences da britânica. A marinha não disse quais eram os outros pertences, mas disse que todo o material foi entregue à polícia civil. A britânica desapareceu na última quarta-feira, depois que a empresa para a qual ela trabalha acionara a marinha. Segundo a empresa, ela apertou um botão de emergência. Desde então, iniciaram-se as buscas. A marinha faz a procura com uma lancha fluvial, um navio-patrulha e um helicóptero. O corpo de bombeiros também deve dar apoio às buscas. Por enquanto, nenhum sinal da britânica. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Hoje foi dia de vacinação nos postos de saúde de Manaus. A campanha é da Secretaria Municipal de Saúde. 65% das crianças e adolescentes estão com vacinas atrasadas. A vacinação começou no dia 11 de setembro e vai até o dia 22. A campanha faz parte do Programa Nacional de Imunização. São 16 vacinas do calendário vacinal que estão disponíveis. Entre elas, a do sarampo, cachumbo e rubeula, a contra coqueluche, a contra rotavírus. Estamos com bastante vacina. Inclusive, a influência para quem não recebeu durante a campanha. Durante a campanha, a Secretaria Municipal de Saúde identificou que 65% das crianças e adolescentes apresentavam alguma pendência no cartão de vacina. A gente vem notando que as mães não estão vacinando seus filhos e algumas doenças imunopreveníveis estão voltando. Por exemplo, cachumba. Estesofia, de oito meses, faz parte da estatística. A bebê estava com quatro vacinas atrasadas. Hoje, a pequena tomou três. Entre elas, a pentavalente, que previne o tétano e a hepatite B. Fiquei todo mês no CAIC e por isso não aconteceu isso. Deu não prestar atenção nas vacinas e ela ficou também doente. Por ela não estar imunizada, ela pegou pneumonia. Foi justamente isso que ela não tomou. Isso que é muito importante estar todo mês no CAIC e venda a vacina. Além das crianças, adolescentes também procuraram as unidades básicas de saúde. A Ingrid, por exemplo, veio tomar a vacina contra o HPV. Você já ouviu falar dessa vacina que previne o câncer do colo do útero na escola ou em algum lugar? Várias vezes já. Na escola, na televisão. Aí eu queria, a mamãe não tinha tempo, aí não deu. Por causa da saúde, a gente deve aproveitar, porque já que a gente não teve esse privilégio de tomar essa vacina, então como eu vejo no jornal, às vezes, aí eu aproveitei hoje para trazer a filha. Quem ainda não imunizou os filhos tem até a próxima sexta-feira. Ao todo, 182 postos de saúde espalhados por Manaus oferecem as vacinas. E você aí, gosta de esporte radical? Então dá uma olhada nessa etapa nacional que será realizada aqui em Manaus. É preciso ter habilidade. A trilha sonora ajuda a entrar no clima. Este é o Flatland, um estilo de fazer manobras com a bicicleta em solo. O objetivo do atleta aqui é terminar o movimento sem colocar os pés no chão. Tem que ter um bom equilíbrio, né? Duas horas de treino, assim, no mínimo diário. E paciência e muito equilíbrio, assim, técnica. Tem que ser bom. Amanhã será a primeira etapa do brasileiro de Flatland, e logo aqui em Manaus. É muito importante essa etapa do brasileiro para nós, porque é uma forma de divulgar a nossa modalidade Flatland, que ela é existente, e sem falar que está abrindo a porta para futuramente vir um mundial para cá, para o estado. A competição vai reunir 22 pilotos de várias partes do Brasil. Mas tem gringo também metido nessa história. Este chileno veio só para participar e conhecer a cidade. Primeira vez que estou em Brasil, e Manaus não o conhecia. E esperar agora aqui aportar um pouco de um grano de arena para poder ajudar a causa deste grande campeonato aqui a nível mundial. Mas, como se trata de competição nacional, o negócio vai valer mesmo para os brasileiros. Este carioca está na expectativa de um bom resultado. É, o meu interesse esse ano é tentar buscar o título, né? Porque ano passado eu fui vice-campeão do circuito nacional, e estou sonhando em buscar esse título esse ano. Estou treinando muito e vou correr atrás para ver se eu consigo. Só para lembrar, a disputa será a partir das 10 horas de amanhã, aqui no Parque dos Milhares. Então, anote aí na sua agenda. No próximo bloco, 43 mil casas na capital ficam sem energia durante a chuva. Na manhã de hoje, você vai ver também um jovem amazonense é considerado o terceiro melhor do mundo na modalidade de tiro prático. É depois do intervalo. No próximo bloco, 43 mil casas na capital ficam sem energia durante a chuva.